Faço referência a essa entrevista porquanto foi dada em momento crucial do processo eleitoral, em que, se houvesse um plano pré-definido de anular a eleição, seria mais provável que se mantivesse uma linha de ataque ao sistema eleitoral. No tocando à manifestação de 3 de novembro, embora o relator esteja correto, quando menciona que não houve o reconhecimento explícito da derrota pelo candidato, impende que se faça o registro que, após a fala do investigado, o então ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou. Quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. Na visão que tenho, não há nada mais explícito no sentido de admissão da derrota eleitoral do que o início do processo de transição. Por todas essas razões, acompanho o relator para rejeitar todas as preliminares nos termos que declinei no início do meu voto. No mérito, também o acompanho para afastar a aplicação de qualquer tipo de penalidade ao investigado Walter Souza Braga Neto. porquanto inexistente vinculação sua aos fatos em apuração. Finalmente, divijo de sua excelência para julgar improcedente também em relação ao primeiro investigado Jair Messias Bolsonaro, porquanto não identifico o conduto atribuído a ele que justifique a aplicação das graves sanções previstas no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 90. É como o voto, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.